Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem e imploram Mas duras penas, cadenas, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Sofrem pros seus maridos poder e força de Atenas Quando eles embarcam, soldados, elas tecem longos bordados Mil quarentenas E quando eles voltam, sedentos, querem arrancar violentos Carícias plenas, obscenas Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Dez princípios maridos, bravos guerreiros de Atenas Quando eles se entopem de vinho Costumam buscar o carinho De outras falenas Mas no fim da noite, aos pedaços Quase sempre voltam pros braços De suas pequenas Elenas Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Geram pros seus maridos Os novos filhos de Atenas Elas não têm gosto ou vontade Nem defeito, nem qualidade Tem medo apenas Não têm sonhos, só têm presságios O seu homem mais naufrágios Lindas sirenas Lindas sirenas Morenas Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Temem por seus maridos, heróis e amantes de Atenas As jovens As jovens viúvas marcadas As jovens viúvas marcadas E as gestantes abandonadas Não fazem cenas Vestem-se de negro simbolhem Se conformam e se recolhem As suas novenas As suas novenas serenas Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Secam por seus maridos por fulho e raça de Atenas As suas novenas As suas novenas Enqueced Atenas